...no meio do gol, autoriza o juiz, Sornosa no capricho! GOOOOOOOL! Esse é o empate do Fluminense com o Júnior Sornosa. Bola na entrada da área, Júnior Sornosa bateu pro gol! GOOOOOOOL! Sendo Naldo na bomba, olha a curva que a bola faz, Júnior Sornosa! Aclamação lá de pênalti, o Henrique tava no chão, o jogo segue, Léo tocou, Vem uma bomba do Sornosa! Olha o Sornosa, ganhou, botou na frente com o cara a cara, Sornosa! GOOOOOOOL! Dentro da área, busca espaço pra finalização, olha a movimentação do Sornosa! Mais uma vez, o Fluminense vem em busca do segundo, escapa com a bola dominada, cortou pro meio, Gustavo escapa, Sornosa! GOOOOOOOL! Pronto, na terceira fase, olha o ataque. E olha o Sornosa, que bola do perro, Sornosa toca a música! Fluminense 2, Vasco 1, a barreira abriu! E a torcida joga com o time, Sornosa, tentou o Olímpico! Júnior Sornosa, é gol olímpico, é golaço, é golaço, é golaço! Fluminense 2, defensor 0, Sornosa... Direito na bola, vai experimentar um chute cruzado! Fluminense 2, defensor 0, Sornosa, tentou o Olímpico!